As promoções na Polícia Militar de Santa Catarina foram alvo de críticas na sessão desta quinta-feira. O deputado Kennedy Nunes afirmou que no início de maio serão promovidos 128 oficiais e 27 praças da PM. Para o parlamentar, o sistema de progressão de carreira da instituição precisa mudar. Os nossos praças estão esgotados e quando se tem um comando que prefere fazer dessa forma, privilegiando somente os oficiais e tocando o pé nos praças, é motivo sim de termos uma mudança. E a mudança que eu quero propor aqui não é só do comando da Polícia Militar, que isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Nós precisamos, deputados, estarmos discutindo aqui um plano de carreira com gatilhos como existe nos oficiais para os praças. É preciso a gente trazer esse debate aqui. O deputado Sargento Lima, que concorda com a necessidade de mudança nas promoções da Polícia Militar, disse que propôs a criação de uma comissão mista na Assembleia Legislativa para discutir o assunto. O colegiado deve ser formado por membros das comissões de finanças, segurança e trabalho, com o objetivo de fazer a proposta de um plano de cargos, salários e carreira dos praças ao governo do Estado. Eu já prefiro não falar mais, quero aguardar agora a criação da comissão mista, que vai trabalhar a questão das praças ali. E com certeza, com a ajuda de Deus e com o trabalho aí da casa, com a ajuda dos meus colegas deputados, nós todos ali, ombro a ombro, ninguém à frente um do outro, nós vamos construir aí uma realidade diferente para as promoções aí das praças do Estado de Santa Catarina.